Música Sobre o desenvolvimento econômico de Aparecido, nós conversamos agora com o secretário da Fazenda, Einstein Paniago. Muito obrigado, boa noite por estar aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Obrigada. A gente só acabou de ser empossado, né? Foi no fim de abril? Sim. Vamos fazer a clássica pergunta, então. Qual que é o grande desafio para o secretário da Fazenda, que mexe com o dinheiro, que propõe o desenvolvimento do município, tem pela frente? Manter o equilíbrio fiscal, Carlos. Hoje, Aparecido, embora tenha um crescimento econômico vestiginoso, nós ainda estamos entre as 50 cidades brasileiras, com mais de 200 mil habitantes, que tem a pior relação entre a arrecadação própria e o número de famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente tem um déficit ainda grande, precisamos de muito investimento ainda para recuperar isso. Fomos cidade domitória durante muito tempo. Há 20 anos para cá, isso foi mudando, em especial a partir de 2008, assumindo em 2009 Maguito Vilela, isso deu uma crescida e um ritmo de crescimento exponencial. Em 2008, nós tínhamos em torno de 6 mil CNPJs ativos na cidade. Maguito entrega para Gustavo Mendanha algo em torno de 36 mil CNPJs, um pouco mais. CNPJs e empresas, né? Empresas, aí pega tudo, né? Empresas ativas, não estamos falando das inativas, das que abrem e fecham, das que estão funcionando. Gustavo entrega com um pouco mais de 56 mil e hoje o prefeito Vilmar Mariano conta aí com mais de 70 mil empresas ativas. O senhor vem da gestão do Mendanha também, né? Qual que é a maior vocação de Aparecida hoje? Quando o senhor fala aí desses 70 e poucos mil CNPJs, qual o que mais se destaca? Essa é uma grande vantagem da cidade, porque tem uma diversidade econômica muito grande. Nós temos polos que são concentrados em serviço, fortes, né? Há um faturamento expressivo em serviço e aí o próprio interesse especificamente para a gente ficar do ISSQN. E polos industriais, alguns com vocação mais em logística, né? Centros de distribuição e outros voltados para a indústria. E aí nós temos indústria farmacêutica, indústria voltada para o agro, né? Indústrias voltadas para a construção civil. Então é bem diversificado. Isso é bom, porque essas crises, por exemplo, sucessivas que houveram no mercado internacional e econômico no Brasil como um todo, afetou proporcionalmente menos Aparecida do que a média nacional e a média das cidades, quando consideradas individualmente. Em que pé que está e qual vai ser o peso da construção do aeroporto lá de Aparecida? É um aeroporto para cargas, para negócios, né? Sim, que vem agregado com um novo polo, né? Que é um polo aeronáutico, aeroportuário, né? Onde vai ter uma congregação de vários serviços de manutenção aeronáutica e também, vamos dizer assim, um aeroporto de cargas, né? Então ali que permite... Em que pé que está essa plantação? Já está na reta final, já está homologado pela ANAC, que era uma das grandes dificuldades, né? Já superou as questões ambientais, as questões de obediência à legislação urbanística da cidade. E as obras estão de vento em pouco. Logo, logo está inaugurando aí. Eu estive lá, passei por lá, parece uma nova cidade nascendo, né? Inclusive, dá uma sensação de uma oportunidade para quem quer investir, para quem tem visão de futuro, porque aquilo lá vai vingar, né? Inclusive, a reportagem falou sete polos, mas o senhor disse que tem outros que já são considerados também. São 11 polos que nós temos hoje. Além dos sete consolidados com vocação industrial, nós temos, por exemplo, o Centro Empresarial Goiano, que está sendo construído pela CODEGO, em parceria com a Prefeitura de Aparecida, CODAP, né? Que a nossa Companhia de Desenvolvimento também está entrando, ali na região onde anteriormente era o semiaberto. Então, ele é de... numa única tacada, né? De mestre aí do governador Ronaldo Caiado, com o Daniel Vilela, né? Atendeu uma solicitação antiga da população de Aparecida, que seria a remoção ali do semiaberto e, posteriormente, a remoção do próprio, da totalidade do sistema prisional daquela região, em virtude de já ter consolidado ali vários polos industriais e áreas residenciais, né? E, ao mesmo tempo, pega uma área nobre, que tem toda uma infraestrutura logística, próximo ali da BR, do Anel Viário, etc., do novo Anel, inclusive, né? E abre novas oportunidades de negócio. Tem, já na fila, só de anunciar, já está na fila mais de 200 empresas esperando para se instalar lá. Empresas de grande porte. Einstein, foi um prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é nosso. Sucesso lá na sua empreitada. Uma boa noite. Obrigada e parabéns, Aparecida.